Música Voltamos do intervalo e vamos falar com Kátia, que é uma paranormal que vê vultos e espíritos. Kátia, tu vai falar primeiramente sobre os vultos, as tuas experiências, por favor. Bom, eu tenho uma experiência recente, de sábado passado, foi aniversário do meu primo, e durante a festa, o jantar, todinho eu estava sentada e sempre via uma luz, uma coisa branca aqui, e quando eu olhava, sumia, ia para trás bem rápido. E isso foi o mesmo canto a festa inteira. E no dia seguinte, na minha casa, teve o almoço, e aí todos da festa, assim, da família, foram até o almoço. E aí a minha tia, conversando sobre a festa, comentou que, aliás, ela comentou que tinha visto uma coisa branca no canto, justamente, que eu estava vendo durante a festa inteira. Aí foi quando eu até lembrei de até comentar, falei, ah, tia, a festa inteira também eu também lembro. Quer dizer, quando eu ia olhar mesmo para ver se eu conseguia identificar, sumia. Aí ela comentou comigo que aconteceu a mesma coisa com ela também. Ela via também de canto, quando ela ia mesmo, virava o rosto para olhar mesmo, para ver o que era, também fazia a mesma coisa, recuava. É, vocês veem que interessante que as duas que estavam com a sua paranormalidade, com a sua sensibilidade ativada, perceberam as energias das pessoas em movimento. Só que todas as energias, elas ficaram direcionadas no canto. Elas ficaram à mostra, quer dizer, elas estavam se mostrando para quem estivesse aberto, para senti-la ou vê-la. Então, automaticamente, era a energia do grupo, a energia do ambiente, a energia de alegria, a energia da mudança, porque o aniversário, ele representa mudanças nas nossas vidas. Então, automaticamente, tu captaste esse processo. E sobre espíritos, quais as tuas experiências? Bom, o que eu me lembro, desde os meus 14 anos por aí, eu sempre vi. Aliás, até mais nova, vi nitidamente, mais vezes do que hoje em dia eu vejo. Eu tenho uma que foi a que melhorou, inclusive foi até uma fase boa da minha vida, que eu estava começando já a estudar mais. Como eu estava vivendo muito e assustava muito, meu coração disparado, eu tenho asma, então eu corria para a bombinha, eu ficava preocupada e tal. O que aconteceu? Eu estava dormindo, senti um calafrio e é muito intenso, né? E aí eu levantei da minha cama assustada e só o que eu consegui era chorar, chorar bastante. Eu chorava muito, tive uma angostia muito grande. E aí eu senti alguém em pé, eu via uma pessoa em pé, perto de mim. E aí eu comecei a conversar, nunca fui de conversar, nunca fui de conversar. Quando eu via, sempre fugia. E tive uma força, talvez por estar já lendo, já estar estudando, né, tudo isso, tive uma força e aí consegui conversar, falar. E aí nessa hora, teve uma hora que eu abaixei a cabeça para chorar. Quando eu levantei, eu já levantei conversando e aí eu vi que já estava sentada do meu lado. E eu percebi que não era nem uma pessoa ruim, que era uma pessoa que estava chateada com alguma situação. E lembrei de pegar, eu gosto muito de ler a Bíblia, lembrei de pegar a Bíblia. E tem o Salmo 25, que é o Salmo que eu gosto de ler muito. E aí eu li esse Salmo que justamente diz que Jesus reconduz os extraviados ao caminho, né? Tem a aliança de Deus, tem tudo isso, né, nesse Salmo. Então eu li aquilo e desse fui passando para outro Salmo, para outro. Quando eu fui ver, eu já estava lendo bastante Salmo, já estava tudo bem. Não percebi mais se alguém estava perto de mim, né? Aí também já estava mais calma, meu coração já estava bem melhor, porque antes, de início, eu estava muito chateada, muito angustiada, chorando muito. Já estava em paz até. E aí consegui deitar e dormir, né? Depois, conversando com a minha tia, conversando com a minha avó, a gente conversando ali, né, a família, foi que a gente estava lembrando que outro dia também, antes desse, uns dias antes, eu tinha visto uma pessoa conhecida, que tinha falecido, uma pessoa de convivência lá da vizinhança, que tinha falecido, eu tinha visto lá no meu quintal, em umas cadeiras, no jardim e tal, e de cabeça baixa, triste, né? Aí foi quando eu lembrei que, então, a pessoa que foi à noite lá, era a mesma pessoa que eu tinha visto lá, de dia que eu tinha reconhecido a pessoa que era de convivência da gente lá da vizinhança. Só uma pergunta, essa pessoa é uma pessoa viva que tu tinha visto, que esteve na tua casa? Não, já tinha falecido na época. Olha, vocês observem bem, ela, como sensitiva, ela captou aquela energia. Então, quando nós captamos, quando nós sentimos a pessoa, nós sentimos as emoções. Além do medo que ela teve, ela captou, ela sentiu o chatear daquele espírito, ela sentiu o incômodo e, junto com o medo, levou ao choro. Mas, racionalmente, ela lembrou da Bíblia. Então, automaticamente, o racional pegou um suporte, um suporte positivo, construtivo, começou a ler, deu tranquilidade para as suas emoções e deu tranquilidade. Ela, automaticamente, exalou energias positivas para aquele espírito. E, quando o espírito captou, absorveu o que ele tinha, essa carência, automaticamente, ele se foi. Ele partiu para espaços onde as vibrações são mais positivas. Ele foi levado pela organização de leitura positiva da Bíblia. E ela ficou com as emoções tranquilas e, automaticamente, conseguiu a paz e deu a paz. É muito interessante o teu processo, porque o do cientista também, né? Então, vocês veem que, muitas vezes, o nosso medo é falta de conhecimento. Observe bem. Nós temos a nossa energia corporal, emocional, a nossa sensibilidade e a nossa razão. São quatro energias. Com uma energia, que é a energia do espírito, proporcionalmente, não existe. Uma não pode combater quatro. Esta combate, quando aqui começa a cair o medo, a falta de conhecimento, a insegurança. Aí, nós achamos que estamos sendo prejudicados. Só somos prejudicados quando nós não temos as nossas energias organizadas para nos comunicar com determinados espíritos. Vamos fazer um pequeno intervalo e, no próximo bloco, continuaremos conversando com Kátia. Tchau, tchau, tchau.